Pergunta 670 Dar-se-á que alguma vez possam ter sido agradáveis a Deus os sacrifícios humanos praticados com piedosa intenção, com uma intenção de misericórdia, né? E aí os Espíritos respondem, não, nunca, em nenhum momento, sacrifícios humanos foram agradáveis a Deus. Porém, julga pela intenção, observa, né? Ele pede pra gente que a gente observe a intenção que foi feito o sacrifício, né? De repente a pessoa acreditava no fundo do coração dela que Deus ficaria feliz com aquilo. Sendo ignorantes os homens, natural era que supusessem, que imaginassem praticar ato louvável, um ato muito digno, imolando seus semelhantes, matando os seus semelhantes, né? Matando outros homens. Nesses casos, Deus atentava unicamente, né? Deus prestava unicamente atenção na ideia, né? Na mensagem, no pensamento que presidia ao ato. O que eles pensavam antes de cometer o sacrifício? E não no sacrifício, e não neste. A proporção, a medida, a proporção que se foram melhorando, os homens tiveram que reconhecer o erro, né? Olha, estamos errados, não devemos fazer isso. Eles tiveram que reconhecer o erro em que laboravam e que reprovar tais sacrifícios, né? Então, eles reprovavam isso. Olha, não vamos fazer isso, isso não é correto. Com que não podiam conformar-se às ideias de espíritos esclarecidos. Então, os espíritos mais esclarecidos, que estavam encarnados, né? Perceberam que isso era errado e começaram a reprovar e não se conformar com essas práticas. E ele, os espíritos colocam assim, ó, digo, esclarecidos, porque os espíritos tinham, então, a envolvê-los o véu material. Não é mais por meio do livre-arbítrio, possível lhes era vislumbrar as origens e fim. E muitos, por intuição, já compreendiam o mal que praticavam. Se bem que nem por isso deixassem de praticá-lo, para satisfazer as suas paixões, tá? Então, esses espíritos mais esclarecidos estavam encarnados e, por isso, estavam envolvidos pelo véu material. Envolvidos pela carne, envolvidos pela matéria densa. Então, eles não tinham tanto acesso ao esclarecimento do qual eles já vinham, né? Antes de encarnar. Mas só que, como eles tinham o livre-arbítrio, eles podiam dar um vislumbre, podiam ter uma intuição, né? Das origens próprias deles, das suas origens. E aí, por essa intuição, eles já perceberam que aquilo ali não era legal. Pô, tem alguma coisa me dizendo que essa prática não é boa. Mas, eles ainda praticavam isso para satisfazer as suas paixões, as suas mais inclinações. Eles eram esclarecidos, não eram espíritos puros, não eram espíritos superiores, tá? Então, eles cometiam erros, é claro. Mas isso, com o tempo, foi melhorando. Conforme eles vão reencarnando, vai se purificando. E aí, ficando.